Foram prorrogadas até o dia 10 de novembro as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa quer valorizar experiências bem-sucedidas, criativas e inovadoras de professores das redes públicas de ensino de todo o país. Os autores das experiências selecionadas vão receber um prêmio de 7 mil reais. Todas as informações estão no site do Ministério da Educação.